Oi, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast diário das notícias que andam movimentando a fisioterapia e a terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Essa é a edição número 7, de terça-feira, 7 de abril de 2020. A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e do Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bom, Túlio? Olá, tudo bem. Então, vamos começar? Vamos lá. E qual a notícia que é destaque hoje, Túlio? A notícia do dia vai falar dos primeiros resultados, as primeiras impressões das visitas de fiscalização especial aos hospitais que começaram na semana passada. Essa fiscalização especial sobre a qual o Túlio está falando é uma ação da Frente Especial de Fiscalização, formada pelo Crefito 3 excepcionalmente para atuar nesse momento de crise da Covid-19, para garantir que os critérios de biossegurança aos profissionais estão sendo respeitados pelos hospitais. A Frente Especial de Fiscalização do Crefito 3 é composta por oito coordenadores, todos especialistas em fisioterapia cardiorrespiratória ou fisioterapia em terapia intensiva, e foram os responsáveis por desenvolver as estratégias para a atuação dessa fiscalização especial. E toda a estratégia se baseou tanto em evidências sólidas da literatura das áreas de cardiorrespiratória e terapia intensiva, como também na experiência de fisioterapeutas de outros países que enfrentaram a Covid-19 antes do Brasil. Para executar essa estratégia, o Crefito 3 convocou profissionais e treinou todos para atuarem nessa fiscalização especial. Na semana passada, esses fiscais especiais já foram para as ruas visitar os 122 hospitais mapeados pela coordenação dessa ação fiscalizatória. Na sexta-feira passada e também nesse último final de semana, foi a vez de os coordenadores das 10 subsedes do Crefito 3 receberem as informações do fluxo de trabalho dos agentes fiscais especiais nos municípios do litoral e do interior. Segundo o doutor Augusto Cruz, um dos coordenadores dessa frente especial, a conclusão do mapeamento das instituições do interior e o início das visitas dos agentes fiscais deve ter início dentro dos próximos 15 dias. E os resultados dessa semana inicial foram bastante positivos. Na avaliação do doutor Augusto Cruz, já se percebe uma mudança de cultura entre os colegas nessa questão da importância dos EPIs. Essa preocupação dos profissionais nos hospitais se reflete também no número significativo de denúncias realizadas no site do Crefito 3, que apontam as instituições que estão apresentando alta fragilidade na garantia da biossegurança de suas equipes. Sobre essas instituições em situação de fragilidade, os agentes fiscais já visitaram algumas na semana passada, ofereceram orientação e apoio para a solução de problemas e, nesta semana, devem retornar para saber se houve mudanças. A Frente de Fiscalização Especial do Crefito 3 vai atuar em todo o Estado, enquanto durar o estado de emergência em saúde pública e os riscos da assistência à Covid-19 no Brasil. E assim a gente encerra essa edição do podcast Movimenta, de 7 de abril de 2020. Eu sou a Mônica Farias e agradeço a companhia do Túlio Fonseca na apresentação. Eu que agradeço. E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, que é editor de áudio do Crefito 3 e edita esse podcast. E agradeço as estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi. E os trabalhos de relacionamento da Ana Carolina Soares. Voltamos com mais notícias amanhã. Tchau, fica ligado.